Era assim, dentro de latas de massa corrida de 18 litros, que o entorpecente estava escondido. A droga foi apreendida por policiais da Força Tática do 2º Batalhão no compartimento de bagagem de um ônibus na rodoviária da capital. A ação aconteceu por volta das 10 horas da noite de sexta-feira, após uma denúncia anônima. No total, os policiais apreenderam mais de 8 kg de skunk. O entorpecente teria como destino Rondonópolis, no Mato Grosso. Na ação policial, ninguém foi preso. A partir de agora, a investigação ficará a cargo dos agentes aqui da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil. O foco é identificar a pessoa que fez a entrega das latas de massa corrida com o entorpecente na empresa de ônibus. Imagens de câmeras de monitoramento serão requisitadas e analisadas pelos policiais da Adenarque. Da rodoviária de Rio Branco, a droga foi levada para a sede da Adenarque. Da rodoviária de Rio Branco, a droga foi levada para a sede da Adenarque. Da rodoviária de Rio Branco, a droga foi levada para a sede da Adenarque. Da rodoviária de Rio Branco, a droga foi levada para a sede da Adenarque. Da rodoviária de Rio Branco, a droga foi levada para a sede da Adenarque.